E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver alguns exercícios de desenho geométrico sobre triângulos. Então, vamos lá? Exercício 1. Trace um triângulo cujos lados têm as medidas abaixo. Olha, tem um lado pequeno, um médio e um grande. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar com o lado grande. Vamos aqui do lado e traçamos uma reta qualquer, de qualquer tamanho, um pouquinho maior assim. Agora, nós vamos fazer um pontinho aqui no cantinho, ok? Vamos pegar o compasso, colocar a ponta seca no cantinho de um lado e abrir na medida desse lado grandão, ó. Viu? Não vou mexer, vou colocar a ponta seca nesse pontinho que eu marquei e vou marcar aqui, ó. Tá do mesmo tamanho desse grandão aqui. Vou colocar um pontinho. Agora, vou no lado médio. Coloco a ponta seca no pontinho, a abertura no tamanho certinho, não vou mexer, venho cá nesse pontinho e vou traçar um pedacinho de uma circunferência, ok? Muito bem. Agora, vou no lado pequenininho. Coloco a ponta seca aqui, abro no tamanho pequeno, não mexo. Agora, vou no outro ponto desse lado de cá, ó. Já usei o de lá. Agora, eu vou no de cá, ok? E vou traçar um X, ó. Achei um X. Muito bom. Vou colocar um pontinho no meu X e pronto. Agora, vou ligar. Esses dois pontos. E agora, ligar os dois pontos de carro. E agora, vou passar limpo o lado de baixo. Prontinho. Um triângulo com os mesmos lados daqui, ok? Vamos pro próximo? Traz-se um triângulo cujos lados medem 3 cm, 4 cm e 9 cm. Eu já fiz um de 3 aqui com a régua. Um de 4, agora vou fazer um de 9, ok? Bolinha no zero, vou até o 9 e faço outra bolinha. Vamos fazer igualzinho o outro, ok? Vamos traçar uma reta. e vamos agora medir o lado grandão primeiro, ok? O lado de 9 cm. Aqui. Vou fazer um pontinho aqui e vou marcar. 9, ok? Vamos agora passar limpo esse pontinho aqui. Daqui até aqui. 9 cm. Agora, vamos no nosso lado médio. Esse aqui, ó, de 4 cm. Muito bem. Vamos passar pro ponto de cá e vamos passar um pedacinho no centro. Muito bem. Muito bem. Agora, vamos no pequenininho. E vamos pro pontinho de cá. Ué! Não vou conseguir fazer um X nunca na minha vida. Olha só! Tá muito longe. Por que será? Um lado pequenininho aqui, o outro pequeno aqui e eu não vou conseguir fazer um triângulo jamais. mais. Sabe por quê? Porque a soma desses dois lados menores tinha que ser maior do que 9 cm. Assim, eu conseguiria fazer um triângulo. Não consegui, por quê? A soma dos dois lados menores é bem menor do que os 9, ok? Isso é uma das regras dos triângulos. E se fosse um lado de 5, um de 6 e um de 9? Ah! Agora sim! Se eu somar os 5 mais os 6, dão 11 cm, seria maior do que os 9 que eu tenho aqui. Aí sim eu conseguiria fazer um triângulo, ok? Vamos para o próximo? Traço um triângulo equilátero, cujos lados medem 7 cm. Tá bom. Vou fazer aqui um ladinho bonitinho pra mim, de 7 cm. Olha ele lá que bonitinho. Venho aqui embaixo, passo uma reta qualquer, ponho um pontinho aqui, vou copiar meu lado aqui, ó, de 7 cm. Ok? Passo aqui o compasso e marquei. Muito bem, já transferi meu lado de 7 cm. Um triângulo equilátero tem três lados iguaizinhos. Três lados gêmeos. Então, tá bom. Então, já que a minha abertura já tá com 7 cm aqui, ó, já não vou nem mexer, ó. Vou fazer o X aqui. Aqui, não vou mexer, passo a ponta seca pro outro pontinho. E pronto, achei meu X. Olha como é fácil esse. É o triângulo mais fácil de fazer. Vou ligar esses dois pontos. E vou ligar esses dois pontos. Pronto. Um triângulo equilátero com 7 cm de cada lado. Facinho? Vamos para o próximo? Construa um triângulo ABC, cujos lados A e B, e o ângulo C, formado por esses lados, tem as medidas abaixo. Então, tá. O lado A é um pouquinho menor, o lado B um pouquinho maior, e o ângulo C é formado por esses dois lados. Então, vamos ensinar. Primeiro, vamos pegar o lado grandão. E vamos copiá-lo aqui. Um, uma reta qualquer, um pontinho aqui, e vamos copiar nosso lado grandão, ok? Olha, já tava até aberto. Na mesma medida. Vou colocar aqui a pontinha e marcar. Muito bem. Marquei. Já copiei um lado grandão. Agora, gente. Agora, gente, nós vamos copiar o ângulo, ok? Lembra como que a gente copia um ângulo? Vou colocar a ponta seca aqui no vértice do ângulo. Vou abrir qualquer abertura. Essa aqui tá bonitinha, ó. Gostei, ó. E vou passar um pedacinho de uma circunferência, ok? Ó. Passei. Não vou mexer na abertura. Vou passar pra esse cantinho aqui da minha reta, ó. E vou fazer o mesmo pedacinho de circunferência. Muito bem. Agora, venho cá. Nesse pedacinho aqui. Vou medir essa abertura, ó. Vira, ó. Medir certinho. Não vou mexer. Venho pra cá, onde eu tinha traçado essa circunferência. E vou fazer o X. Muito bem. Copiei o ângulo. Vou fazer uma bolinha no X. E vou traçar uma reta comprida. Pronto. Traçou uma reta comprida. Agora, eu quero que essa reta... Vou marcar um pedacinho gêmeo desse aqui de cima, ó. Que é o outro lado que foi dado, ok? Tá bom. Tem que ser deste tamanho. Venho aqui no cantinho do vértice. E faço um X. Olha, tá do mesmo tamanho, não tá? Então, vou fazer uma bolinha aqui. Pronto. Um ladão, um ladinho e o ângulo entre eles. Agora, tá vendo que surge um pontinho aqui e outro aqui? É só acabar de emendar os dois. Já temos o nosso triângulo. O nosso triângulo com um ladão, um ladinho e o ângulo C entre eles. Vamos dar o nome? Aqui é o C. Esse ladão aqui, ele chamou de Bzinho. E esse ladinho aqui, ele chamou de Azinho. Pronto. Se a gente quiser, vamos colocar aqui, ó. O ângulo A e esse seria o ângulo B. Acabou. Vamos para o próximo? Construa um triângulo ABC, cujo lado e os dois ângulos adjacentes a este lado têm as mesmas medidas abaixo. Gente do céu, o que é adjacente? Adjacente quer dizer ao lado. Então, vou fazer um esboço aqui. Nosso triângulo vai ser um ladinho aqui e esse ângulo. E esse aqui do lado, ó. Um ângulo de um lado e um ângulo do outro. Terão essa medida e essa medida. Entenderam? Então, vamos fazer bonitinho? Vamos pegar, então, passar uma reta com um pontinho. Vamos copiar o nosso lado aqui, ó. B até o C. Vamos copiar ele pra cá. Marquei, ó. Então, esse é o B até o C. Vou passar um traço bem bonitinho pra ficar mais forte, ó. Agora, deste lado de cá, eu vou copiar o ângulo B. Concorda? B aqui, B aqui. Então, vamos copiar nesse cantinho este ângulo. Como é que a gente copia? Ponto, ponta seca no vértice, uma abertura qualquer, vou passar um na circunferência. Um pedacinho, ok? Venho aqui, ponta seca e vou copiar, ó. Copiei. Ok? Agora, venho aqui e vou copiar a abertura dele, ó. Vamos ver se eu vou copiar bonitinho aqui. Esse tamanho, ó, gente, ó. Daqui aqui, ok? Passo pra cá. E vou copiar essa abertura. Opa, sal do lugar. Voltei. Epa, de novo. Fiz um X. Bolinha no X. E agora, vou traçar uma reta comprida qualquer. Vou deixá-la aí, ok? Agora, o ângulo C. Deste lado, é dessa abertura. Vamos copiar esse ângulo aqui nesse cantinho? Ok. Virado pra cá, tá, gente? Então, vamos lá. Uma abertura qualquer. Essa aqui tá bonitinha. Não, um pouquinho menor. Aqui. Vamos passar um traço. Opa. Saiu que eu usei força. Aí. Vou colocar aqui, ó, o pontinho aqui, ó. Virado pra cá. Agora, é o contrário. Vou fazer ele virar pra cá, ok? Ah, copiei aqui, ó. A minha circunferência. Agora, vou copiar a abertura. Daqui. Aqui. Vira, ó. Põe o meu pontinho aqui. E vou fazer o xizinho aqui, ó. Bolinha no xizinho. Vou unir o ponto C até a bolinha que eu achei. Pronto. Olha aqui. Encontrei. Olha o meu triângulo aqui, ó. Muito bem. Vamos dar nome pra ele. Então, esse ângulo é o B. Esse do lado de cá é o C. Vamos dar um nome pra esse de A. Esse lado de baixo aqui, ó. Deixa eu chamar de Azinho. B, C ou A, ok? Vamos para o próximo? Construa um triângulo retângulo. Cujos ângulos internos medem A, 90 graus, B, 60 graus e C, 30 graus. Ok. Vocês viram que não tem lado, não tem centímetros? Então, vamos traçar um triângulo qualquer. Vamos passar uma reta aqui. E vou botar uma bolinha aqui. Ok? Nessa bolinha, eu vou traçar uma perpendicular. Porque o ângulo entre elas será de 90 graus. Lembra como a gente traça um ângulo de 90 graus? Ponta seca aqui. Vou traçar metade de uma circunferência. Metadinha aqui. Pronto. Agora, passo a ponta seca pra cá. Abro mais um tiquinho. Vou fazer um X lá em cima, ó. Não mexo na abertura. Passo a pontinha pra cá. E fiz um X. Muito bem. Vamos botar uma bolinha aqui no X? Vamos subir aqui com uma reta perpendicular. Pronto. Já temos um ângulo aqui, ó. De 90 graus. Agora, vamos fazer um ângulo de... Vamos fazer o de 60? Que é facinho. Vou fazer o 60 aqui. Unidunitei, eu quero minha bolinha aqui, ó. Ok? Então, vou fazer um ângulo de 60 graus. Ponta seca nu, na bolinha. Um pedaço de circunferência. Não vou mexer. Passo a ponta seca pra cá. E faço um X aqui. Beleza. Esse aqui já é um ângulo de 60 graus. Meu Deus, meu triângulo ficou grandão demais. Não tem problema. Vamos lá. Vou subir, vou subir, vou subir, vou subir, vou subir. Vou espichar essa reta aqui que ficou curta, ó. Vou subir, vou subir, vou subir. Encontrei. Muito bem. Esse ângulo, 60 graus. Nem preciso medir o de cima. Claro que ele tem 30 graus. Afinal de contas, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre será 180 graus. Beleza? Então, olha, foi só traçar uma reta, uma perpendicular, foi num pontinho qualquer que eu escolhi, tracei o de 60, subi as duas retas. Onde encontrou? É isso mesmo. Infelizmente, ficou grande demais. Mas, tudo bem, deu pra entender. Vamos pro próximo? Construa um triângulo cujo lado mede 8 centímetros. Um ângulo adjacente mede 105 graus. E o outro ângulo adjacente mede 30 graus. Lembra que adjacente são, vou lembrar de novo aqui no cantinho, são os lados do cantinho, ok? Só que esse ângulo de 105 graus vai ser um ângulo obtuso, grandão. E o de cá vai ser miudinho, de 30 graus. Vai ficar mais ou menos um triângulo assim, olha. Um de 105 no cantinho, um de 30 no outro. E aqui embaixo será 8 centímetros, ok? Vamos lá, então? Vamos traçar uma reta qualquer aqui embaixo. Uma reta qualquer. E agora, vou medir 8 centímetros. Vou medir na régua mesmo pra ficar mais rápido. Até aqui, ó. 8, beleza? Aí. Aqui neste canto será um de 105 graus. Vou fazer no cantinho um ângulo de 105 graus. Um ângulo de 105 é aquele ângulo formado por um de 60, mais um de 45, ok? Então, vamos fazer um de... Vou passar o outro lugar. Vamos aqui no cantinho fazer um rascunho pra gente copiar esse ângulo. Vou fazer um de 60 primeiro. Ok? 60. Uma abertura qualquer. Passa a pontinha seca pra cá. Ok. Fiz um X aqui. Então, tá. Já tem um de 60. Daqui aqui, 60 graus. Agora, eu vou emendar aqui, ó. Vou somar um de 45. Pra isso, eu vou ter que fazer outro rascunho aqui embaixo. Vou traçar um de 90. Dividir ele por dois. Pra achar um de 45. Então, vamos lá. Vou diminuir mais aqui. Quando eu abro pouco, esse compasso sai do lugar. Muito bem. Passo pra cá. Abro um pouquinho mais. Aqui. Passo pra cá. Ah, meu Deus. Bom, fechei. Não tem problema. Volto aqui e meço essa abertura, ó. Agora, tá de novo. Bonitinho, ó. Ok? Passo pro lado de cá. Mexi de novo, gente. Vou voltar. Pronto. Passo pro lado de cá. E passo o X. Muito bonitinho o nosso X. Ok? Bolinha no X. Tracei um ângulo de 90. Aqui é 90. Agora, eu vou traçar a bissetriz. Vou dividir ele em dois. Como é que a gente traça a bissetriz? Peguei uma abertura qualquer. Ok? Nem vou mexer, ó. Passei pra cá. Vou fazer um X aqui. Passei pra cá. Vou fazer um X aqui, ó. Fiz um X. Muito bem. Agora, eu vou emendar aqui. Pronto. Quer dizer que esse ângulo aqui, 45 graus. O que que eu vou fazer? Vou copiar esse 45 emendadinho aqui, ó. Pra achar um de 105, ok? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Como é que a gente copia? Põe a ponta seca. Vou aproveitar essa abertura aqui, ó. Já tá pronta. Venho cá. Copia aberto. Agora, vem cá, ó. Tá aqui, aqui. Esse pedacinho. Venho cá. E copia, ok? Passei uma bolinha. Passei uma reta. Então, esse aqui é 45 graus. Os dois juntos, 105. Esse grandão aqui tem 105. Então, agora eu vou copiar esse de 105 aqui. Esse triângulo deu trabalho, hein, gente? Puxa vida. Vamos lá. Vou copiar ele. Abri essa abertura aqui, ó. Ok. Abri. Ó. Venho aqui nesse cantinho. Ok. E vou... Opa, vou copiar. Ok. Agora, eu vou abrir. Vou copiar. Até aqui. Essa abertura. Daqui. Daqui. E... Pronto. Até aqui. Muito bem. Agora, nesse cantinho, eu vou fazer um de 30. Ok? O de 30. Vamos fazer rapidinho aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Um rascunho. Vou fazer um ângulo de 60. Não vou usar o gelato, já tá muito rabiscado. Ok? Vou fazer um de 60. E depois, eu dividi-lo no meio. 60. Esse aqui que eu fiz, 660. Agora, eu vou dividir ele no meio. Vou aproveitar esse daqui, ó. Já tá aberto mesmo, ok? Isso. Agora, eu vou dividir aqui. Vou fazer um xizinho aqui, ó. Passo pra cá. Fiz um xizinho. Opa. Ok. Um xizinho. Muito bem. Dividiu de 60. No meio. Tá bom. Esse aqui é 30, não é? Vamos copiar ele aqui no cantinho? Então, quase acabando. Isso aqui deu muito trabalho. Muito bem. Passar aqui. Tô copiando só o ângulo. A abertura dele é essa. É aqui. Muito bem, gente. Olha. Agora, é só ligar os dois pontos até encontrar lá em cima, ó. Tcharam! 105 graus. 30 graus. 8 centímetros. Vamos dar um nome? A. B. C. Eu acho que acabou. Acabou! Pois é, pessoal. Por hoje é só. Espero que eu tenha sido útil. Tudo de bom pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.